Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 5.000 no Tesouro Selic. Sim, quanto rende R$ 5.000 no Tesouro Selic por ano. Quanto rende R$ 5.000 no Tesouro Selic por mês, né? E também quanto rende R$ 5.000 no Tesouro Selic sobre a inflação. Então serão apresentados 3 cálculos simples, rápidos e diretos aqui para vocês de quanto rende R$ 5.000 no Tesouro Selic. Antes disso, peço para você a moedinha de troca. Qual que é ela? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. E lembrando que qualquer dúvida que você tiver, pode escrevê-la nos comentários, que assim que possível vou estar lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então, nesse vídeo nós iremos falar sobre quanto rende R$ 5.000 no Tesouro Selic, tá? O que que acontece? Antes de irmos ali para fazer a continha passo a passo com vocês, você tem que entender como é que funciona o investimento chamado Tesouro Selic. Lucas, quem emitiu? Então, quem emite o investimento chamado Tesouro Selic é o Tesouro Nacional. E no Tesouro Nacional, ele emite os títulos do Tesouro Direto. Aonde? Dentro desse título do Tesouro Direto, se encontra o Tesouro Selic. Ok. E como é que funciona a questão da rentabilidade de um Tesouro Selic? O próprio nome já o diz, já se entrega, né? Tesouro. Tesouro remete ao Tesouro Nacional. Selic remete à Taxa Selic. O que é Taxa Selic? Taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Então, se é Tesouro de Tesouro Nacional, Selic, Taxa Selic. Então, quer dizer que o rendimento desse Tesouro Selic, ele é semelhante à Taxa Selic? Exatamente. O rendimento do Tesouro Selic é semelhante à Taxa da Selic, né? Então, é por isso que você tem que entender. Olha, então, quer dizer que se a Taxa Selic subir, o rendimento do Tesouro Selic vai subir? Sim. Se a Taxa Selic cair, o rendimento do Tesouro Selic vai cair? Sim também. Se ele se mantiver igual, ele fica igual? Sim também. Então, vai depender da mudança aí da Taxa Selic, vai impactar diretamente no investimento Tesouro Selic, tá? E lógico que isso impacta no CDI, que vai impactar diversos outros investimentos, financiamentos, empréstimos e afins, tá? Então, nós entendemos como é que funciona o Tesouro Selic e qual que é a principal funcionalidade, né? Qual que é a principal que o pessoal utiliza o Tesouro Selic? Bom, o Tesouro Selic, ele permite você resgatar a qualquer momento, né? No dia útil aí, no caso. Então, ele tem sido muito utilizado com a finalidade de reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É uma reserva, um acúmulo financeiro, né? Para uma eventual emergência, eventual necessidade financeira. Então, quando você tem uma reserva financeira, você tem um dinheiro acumulado, que vai estar ali rendendo uns juros, né? Para uma eventual emergência, se acontecer, quer dizer que vai sempre acontecer? Não. Ah, se é uma reserva, quer dizer que eu estou com medo? Não. Reserva de emergência para você gerar tranquilidade. Se algo acontecer, você está tranquilo, tem recurso para isso, tá? É essa a finalidade. Tesouro Selic muito utilizado, né? Para aplicação nessa linha de reserva de emergência, certo? Bora até lá então. Vamos fazer certinho. Antes disso, né? Lembrando para vocês que aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado tem meu curso sobre investimentos, onde você vai aprender tudo sobre a renda fixa, tudo sobre a renda variável, que é a Bolsa de Valores, tudo sobre as criptomoedas, sobre os terrenos e também sobre os imóveis. Ou seja, muito completo e vai te ajudar bastante. Também tem o e-book ali, 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, são 500 ideias para que você possa ter uma renda extra ou uma renda passiva de 5 mil reais ou mais por mês. Confere ali que está em promoção, beleza? Bora até lá então. Quanto rende 5 mil reais no Tesouro Selic? Tesouro Selic, então, rendendo 11,15, ok? Nesse momento, porque a taxa Selic está 11,25. Então, o Tesouro Selic é os 11,15, que é a Selic Over, mais 0,09, ofertado no Tesouro Selic 2026, menos 0,20. O que é esse 0,20? É a taxa de custódia dos títulos do Tesouro Diretos cobrados pela B3. Gerando, então, nesse momento, um acumulado de 11,04% para o Tesouro Selic nesse momento. Então, bora ver 5 mil reais no Tesouro Selic por ano, o quanto rende? Pego aqui a calculadora e coloco 5 mil mais 11,04% dá 5.552, menos o investimento inicial, 5 mil, sobrando, então, a diferença, 552 reais. E aí vem aquela pergunta, Lucas, esses 552, já é o meu lucro? E a resposta é, não. Por quê? Porque o Tesouro Selic não é isento de imposto de renda. Então, sobre o rendimento, então, sobre esses 552 reais, nós vamos descontar uma alíquota de imposto, sim. E essa alíquota de imposto, ela depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Por isso que eu trago essa tabelinha logo abaixo aqui, que é, se o seu dinheiro ficou investido de 0 a 180 dias, o imposto sobre o rendimento será de 22,5%. Se for um investimento que fique de 181 a 360 dias, a alíquota sobre o rendimento é 20%. Se for de 361 a 720 dias, a alíquota sobre o rendimento é 17,5%. Se for um investimento maior que 720 dias, aí vai ser descontado 15% sobre o rendimento. Como nós estamos simulando para um ano, 3,5 a 5 dias, está aqui 17,5%. Então, nós vamos descontar 17,5%, né? Vou dar um cifrão aqui. Por cento, agora sim. Então, menos 17,5%, sobrando 455,40. Ah, então quer dizer que 5 mil reais no Tesouro Selic por ano rende hoje 455,40? Agora sim, tá? Nesse momento está rendendo isso. Lembrando para você que aprender tudo sobre investimentos, tem aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, o meu curso sobre investimentos, onde você vai aprender de uma forma passo a passo, aprender a investir e ganhar cada vez mais dinheiro, né? Aprender aí tudo sobre renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também imóveis, né? Então, clica ali para conhecer mais. Então, nós vimos que 5 mil reais no Tesouro Selic por ano rendeu 455. Já a questão dos 5 mil reais no Tesouro Selic por mês, nós vamos ver agora, eu vou dividir por 12, que teremos a média mensal do rendimento de 37,95. Lucas, quer dizer que todo mês vai render 37,95? Não, essa é a média. Por quê? Porque o primeiro mês vai render menos, o segundo um pouco mais, e assim sucessivamente por conta dos juros compostos. Então, nós teremos aí que ela varia mais ou menos entre 31 a 44 reais o rendimento durante esse um ano. Agora, veremos rentabilidade real sobre a inflação, que está aqui. 11,04, que vem rendendo hoje, menos 17,5, que é a alíquota de imposto, menos 4,68, que é a inflação nos últimos 12 meses, gerando 4,42% de rentabilidade real para o Tesouro Selic nesse momento, né? Lembrando para você, não tem ideia para fazer dinheiro, né? Não tem ideia para geração de renda extra, renda passiva. Tem um e-book aqui embaixo, 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. O Feralic vai te ajudar e está em promoção, certo? Então, nesse vídeo, nós vimos sobre os 5 mil reais no Tesouro Selic. Você quer aprender mais sobre investimentos, uma forma passo a passo, para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro com seus investimentos? Eu te apresento meu curso sobre investimentos, que está na descrição e no primeiro comentário fixado, onde você vai aprender tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, imóveis e mais ainda conteúdo, tá? Então, confere lá que vale muito a pena. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. E lembrando que qualquer dúvida que você tiver, seja qual for, escreva ela nos comentários. Assim que possível, vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Um grande abraço, então, nos encontramos no próximo vídeo.